Hoje é terça-feira, nós teríamos a participação da Lido Leandro, da DeFere. A participação ficou para quinta-feira, então para você que mandou sua pergunta, está aguardando a participação da Lido Leandro, eles tiveram um trabalho estendido hoje e estarão na quinta-feira, participação normal, ao vivo, no programa de quinta-feira, aqui ao vivo conosco, DeFere. Um abraço para a Lía, um abraço para o Leandro.